E aí eu descobri realmente o propósito de vida nosso, que é realmente ajudar muita gente. E aí foi da onde surgiu o Prêmios Família RF, que eu tô até com a camisa aqui, que é o quê? A gente faz ações, a gente divulga ações por centavos, onde as pessoas têm chance de ganhar dinheiro, muito dinheiro, investindo apenas alguns centavos. Por exemplo, eu lanço uma ação de 10 mil reais por 20 centavos. A pessoa pode ali comprar cinco números por um real e concorrer aos 10 mil reais. Foi a forma que eu achei de me sentir mais vivo, de poder ajudar cada vez mais pessoas e da oportunidade que às vezes a pessoa não tem de comprar um treinamento de 300 reais. Mas ela pode investir um real e ganhar 10 mil. Foi o jeito que eu achei de realmente me sentir mais vivo, mais útil, ajudando cada vez mais pessoas. Mas me explica mais detalhes sobre o Prêmios Família RF, né? Como é que funciona direitinho, como é que eu participo dos sorteios, o site, valor mínimo, como é que é tudo? Tá, vamos lá. Muito simples. A pessoa acessa o site, que é familiarf.com, né? www.familiarf.com. Lá tem as ações disponíveis. Vamos supor que a pessoa escolhe a ação de 10 mil reais. Cada número é 20 centavos, um exemplo, tá? Ela quer comprar 2 reais, quer comprar 10 números. Ela seleciona a ação que ela quer, seleciona quantos números, vai gerar um código PIX, ela copia, vai no aplicativo do banco, paga o PIX, pronto. Rapidão. Rapidão. Aí ela já recebe os números dela, recebeu 10 números. Onde os números chegam? Chega no próprio site, quando ela atualiza, depois que pagar, já aparece lá. Ou se ela quiser também... Por e-mail também chega? E-mail não, mas se ela quiser também, ela pode entrar no site, clicar lá em meus números, bota o número de telefone e já aparece o número dela. É tudo automático. E aí depois o site entrega para ela os números dela, é na hora. Pagou, fez o pagamento, o site já gera aleatoriamente os números, já entrega. São sempre números de 5 dígitos. De 0 a 99, 1999. Sempre 5 números. E aí a pessoa recebeu os prêmios e toda quarta-feira e todo sábado tem o resultado da Loteria Federal, que acontece pela Caixa Econômica. É ao vivo no YouTube, gira aquelas bolinhas, a bolinha cai, o número é tudo certinho. Não tem erro. E aí o número que sair no primeiro prêmio da Loteria Federal, se for o número que a pessoa comprou, pronto, o prêmio é da pessoa. Aí tem ações de mil reais, três mil reais, vinte mil reais. Dez mil, vinte mil. Moto, carro. Moto, carro. A gente está soltando tudo, inclusive esse ano ainda sai uma casa, tá? A gente vai dar um lar pra alguém, por menos de cinco reais. Tu acredita? Aí é loucura. Por menos de cinco reais eu vou falar. Entendeu o que essa parada agora me fez eu me sentir? É muito bom, cara, quando você chega pra poder entregar. Porque hoje o cara vai ali, é um investimento. Ele coloca ali vinte centavos pra participar de um prêmio. E temos que ganhar vinte mil reais, dez mil reais. Uma moto, um carro, exatamente. Com pouco dinheiro. Com pouquíssimo dinheiro. E é muito emocionante. Foi isso que me tocou realmente. Porque a Rutei na conta, quinze centavos. Um real, vinte centavos. Se não tiver, aí tem que assistir um milhão de podcasts mesmo pra poder aprender a fazer dinheiro.